Olá, boa tarde, JL no ar, meio dia e cinquenta aí em Pontinho. Gente, o dono de um pitbull precisou imobilizar o próprio cão depois que o bicho atacou um cachorro que passava pela rua. O homem ficou ferido na mão e no rosto. Bora ver aí. O homem tenta imobilizar o cachorro depois do ataque. A mão esquerda sangra. Ele recebeu também uma mordida no rosto. O animal tenta escapar. O caso foi na quadra 211 de Samambaia, bem ao lado da 26ª Delegacia de Polícia, ontem à tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem é dono do pitbull e tentava apartar o animal de uma briga com um cachorro que estava na rua. Isso durou cerca de cinco minutos. O dono do pitbull foi levado pelos bombeiros ao hospital de Itaguatinga, onde recebeu atendimento. Testemunhas contaram aos bombeiros que o pitbull estava com os dentes abocanhando o outro cachorro e que foi muito difícil soltar os dois. O que é 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 o que Obrigado.